Espera em Deus, espera em Deus e no Seu poder Oh, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no Seu amor Aleluia, Oralheiros Alma cansada, o Teu alento não resolverá A hora é triste, com fé existe, Deus te ouvirá Se Teus momentos trazem tormentos e fazem chorar Deus te chama agora, ó, vem-se demorar e vai descansar Oh, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Oh, vem, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Oh, vem, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Amém Amém